Neste canal, Talk Flow, ele é feito por um fã. A gente aprecia o serviço dele. Como faz pra você ajudar a gente? Você, na verdade, pode se ajudar virando membro da gente. Caralho! O que você ganha? Desconto na loja que logo mais vai vir produtos exclusivos. O que mais você ganha? Você ganha acesso aos nossos concursos de sortes. Cara, tu viu essa paródia do Rafinha Baird? Eu não sei do que ele tá falando, eu não vi. Cara, ele fez uma paródia com a música Let It Be, dos Beatles. Onde ele falou, Nego Di, tá ligado? E ele falou que eu não tinha graça e tal, que eu roubava a felicidade dos outros. Ah, ele surfou como todos os outros, né? Em vários momentos me criticou, disse que eu não tinha graça e tal. Fazia piada sem graça. Aí depois eu fiquei pensando, falou o cara que disse que ia comer a mulher grávida e o feto que tava dentro dela, né? E que tá numa merda federal por causa disso. Tá tudo certo. Mas eu gosto muito do Rafinha. Um maneiro, então, sabe o que é louco? Porque assim, eu troco ideia com o Nego Di, eu gosto de Nego Di. E eu troco ideia com o Rafinha, eu gosto do Rafinha. Eu troco ideia com o Danilo Gentili, eu gosto do Danilo Gentili. Não, mas eu gosto... Isso não é um problema meu, irmão. Não, não, não. É um problema de vocês. Não, mas vamos deixar claro, eu gosto do Rafinha, cara. Sou fã dele, eu gravei mais que oito minutos com ele agora, a fim de semana. E eu fiquei bem espantado, cara, porque eu pensei que ele tivesse numa situação melhor. Cheguei lá na casa dele, ele tava com uma camisa assim, parece que dê uma baby look. Sabe aquelas camisas que tu usa em campanha política? Mas ele só usa essas camisas, pô. Não, a camiseta dele parece que era o pano de chão da casa da galera limpar o pé das visitas. A barriga aquela de nego velho, de cerveja, de fora. Sabe, a camiseta marrecona mesmo, baby look. O calção aquele de basquete, pé descalço. O cabelo, tipo assim, acordei agora. Aí a gente foi, não tinha estrutura, não tinha nada. Não tinha uma droguinha, não tinha nada pra tomar. Não tinha estrutura. Sabe que eu fui, ah, aceito uma água, aceito. Ele foi lá no torneiro e falou assim, meu irmão, isso aí não se faz pras horas. Na torneira. Que isso? Água do torneiro eu peguei o copo morno. Tu acha que eu tomei? Não belisquei, nem belisquei a água. E eu pensei, porra, a Vanessa Camargo fudeu ele. O cara tá pagando pensão pra ela até hoje. Só pode ser uma merda federal. Mas gosto muito, sou muito fã. Ele é conterrâneo, Rafinha Basso. Eu falei, merda federal, tu identificou. Enfim, sou muito fã. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.